Ai, canseira. Vou fazer um negócio pra comer. Que bagunça. Porra, a lança tá toda suja. Vou pedir uma tela entrega. Um oferecimento, Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. E a gente descobriu que eles tem uma pastelaria muito legal. Se tem pastel, tu come com a mão, tu não suja mais louça. Pastelaria Gourmet. E os caras tão com uma promo só pro Delivery Much, só pra quem vende pelo aplicativo. E tu compra 3 pastéis e ganha um refri lata, ou tu compra 7 pastéis e ganha um refri 2 litros. Ah, e outra coisa muito legal, se tu comprar qualquer coisa pelo aplicativo Delivery Much na pastelaria Gourmet, corre o risco de ganhar um cupom com desconto pra tua próxima compra. E não é só isso, tu ganha outro cupom pra mandar pro amigo teu. Tá afim de comer pastel pelo Delivery, usa o Delivery Much, que só nele tu vai correr esse risco. E aí meu, vamos pular essa boia. Pedi um de bacon, né, porque como todo mundo sabe, bacon é vida, o troço é taludinho. Bacon com orégano. Tem algo além de orégano aqui, que não sei o que que é, mas é listo. É listo e é muito bom. Agora, partindo pros sabores gourmets, eu pedi um de costela com provolone. Meu Deus. Achei que eram umas costelas dos fiados, mas uns pedaços de costela. Cara, que troço fodato. Eu não gosto muito de camarão, pra falar a verdade. Mas era um camarão tailandês picante. Hum, cara, que troço bem bom, meu. Um camarãozinho assim, tem uns abacaxizinho. E aquela picante, assim, tipo, ah, não é aquela que tu, ah, tu morrendo. A gente tá dando muita sorte, nossas tele-entregas estão chegando muito rápido. O cara vem numa caixinha muito legal, com vontade de guardar. E o legal é que eles vêm de um jeito que parece uma maternidade, assim, com um monte de bebezinho deitado, assim. É uma pastelaria gourmet, a gente não poderia nem deixar de experimentar os pastéis clássicos. Aí eu pedi um de carne, carne já na primeira mordida. Outro indício de um bom pastel, é aquele que tu sente vontade de comer só a massa. E é o caso. E foi de uma das coisas mais gourmetas da modernidade, que é o alho poró. Então eu pedi um pastel de cordeiro com alho poró. Outra coisa legal, que sempre vem escrito aí no papelzinho qual é que é. Então se eu pedi de galera, não tem como errar. Quase, porque tá muito bom. Olha só, se desmanchando, peguei um de shark com bacon. Duas coisas maravilhosas, né? São muito recheados, olha só. Tá muito gourmet, mas isso aqui eu gumei logo, né? Porque é shark bacon. Mas na próxima rodada, a gente vai meter um pastel doce. Gostar daí. Pedi um aqui que eu não sei o que é. Pica pau, não. Pecan pie. Pecan é o que é mesmo, Liso? Eu não sei, cara. São nozes. Hummm. Poxa cachorro. É o recheio da torta de nozes. Pra sobremesa, um pastel gourmet. Eu tô me sentindo assim, ó. No núcleo rico da novela Globo. E tô comendo coisas que eu não sei nem como pronunciar. Chocolate amargo, salted caramel e avelãs. Mas é a minha chance de ser fino. Eu quis ser fino comendo pastel, né? Pra tu ver o nível da minha grosseria, né? Muito recheado. Então, assim, quando tu for fazer o teu pedido, pensa que vai ter sobremesa pra caramba. Esse negócio é recomendadíssimo. Tu vai comer bem em casa, vai chegar quente. E não esquece o seguinte, hein? Que essa promoção, 7 pastéis e 1 coca só do Delivery Munch. Tu ainda corre o risco, se tu pedir pelo aplicativo Delivery Munch, de ganhar um cupom com desconto. E mais, um cupom com desconto pra dar de presente pro teu amigo. Inscreve no canal, compartilha o vídeo com teus amigos. E até semana que vem, se a gente conseguir continuar sobrevivendo, comendo toda comida. Baixe o aplicativo ou acesse o site.